Aí galera, para você ver que a vida do mototaxi não é fácil. Até agora são 11 horas, desde 6 horas da manhã que eu estou na pista e não apareceu nenhum cliente. Está barril dobrado. Ô mototaxista. Qual foi o senhor? Bom dia. Beleza. Você me leva ali em plataforma? Pode sim levar, pode sim levar. Você meоеu que eu apare robe é quanto? Baratinho, 20 reais. Hoje eu estou sem dinheiro. Hoje eu estou sem dinheiro, amanhã lhe pago. Amanhã eu te levo então. A primeira corrida do dia já foi massa Já foi top Obrigado a vocês que torceram por mim Valeu, muito obrigado Tá com o dinheiro na mão aí Ajuda seu irmão que tá precisando Me peste 10 reais aí Deixa eu falar quanto a você parceiro Fiz a parceria agora com o Banco do Brasil Sim, o que tem a ver o Banco do Brasil Eu tô pedindo pra você 10 reais Eu fiz a parceria Ele não trabalha como mototáxi Eu não empresto dinheiro Eu tô pedindo pra você